Prazer de revê-lo Nós estamos transmitindo pela ComBrasil A ComBrasil é uma TV que reúne todas as TVs comunitárias São 130 canais E nós estamos transmitindo pela Sky, Oi, Vivo, GVT Todas as TVs, todas as produtoras E assim, também pelo cabo, pra toda a região Então é uma alegria E nós estamos vendo aqui, daqui a pouco nós vamos comentar Tem gente do Brasil inteiro Tem gente de Goiás, Manauá Tem gente de Manaus Bahia, que já tá mandando aqui Josimar Santos, por exemplo Paraná, Estou Com Ciro Muita gente Rio de Janeiro, Distrito Federal Antônia Mauri, Jair Gonzaga de Santa Catarina O Brasil inteiro está participando conosco Então é uma alegria estar hoje no programa do meu amigo Nilson Martins Nilson, roubei a cena aí A simpatia do homem Muito obrigado a vocês pela hospitalidade Acho que agradecemos Voltar a Osasco é sempre pra mim uma alegria muito grande Porque apesar de todas as dificuldades Tremendas dificuldades que o nosso povo tá passando Isso aqui é um lugar que faz a gente acreditar no futuro É, tem a dúvida Aqui vocês estão vendo mais os problemas Mas a gente vê O desenvolvimento tecnológico A capacidade de diversificação do perfil produtivo e econômico Coisas acontecendo boas, né? Graças a Deus Eu tava comentando aqui Antes do Ciro chegar Pra chegar Que pode haver uma grande mudança Depois do dia 1º de maio, né? Porque eu percebo que o Lula Parece que ele viu realmente a realidade E vai ser a disputa agora Se o Lula realmente sair fora Conforme se comenta A disputa aí vai ser entre o senhor e o Dória Eu acredito mais no senhor Que vai pra disputa lá com o Bolsonaro E vai o Bolsonaro ficar preocupado É, na verdade, o jornalismo, cumprindo o seu papel Tenta antecipar pros leitores, pros espectadores O que é que vai acontecer É, uma previsão E é um serviço quase impossível no Brasil Se você tomar, por exemplo, as pesquisas brasileiras Ali nessa época, em abril de 2018 Ninguém, até por arrogância, falta de humildade Ninguém dava a menor bola pros... Obrigado, irmão A menor bola pro cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro É, de repente, acontece aqui numa facada Mas não é só a facada Havia ali no Brasil, acumulada Assim, uma mágoa muito grande do nosso povo Uma mágoa com o PT, com o Lula Porque foi aquela mistura trágica Da maior crise econômica da história brasileira Que é essa que tá aí Envolvida com aquele escândalo novelizado Em horário nobre de corrupção pra todo lado E que, se o Lula não teve o devido processo legal O Supremo acabou mostrando aquilo que eu já denunciava Mas não dá pra disfarçar, né Que a roubalheira virou a lógica do modelo de poder do PT no Brasil E isso causou fenômenos graves Em São Paulo, um povo extremamente politizado Trabalhador, né A verdadeira cabeça econômica, cultural do Brasil 70% votaram no Bolsonaro É nosso povo É preciso considerar isso com muita humildade Com muito respeito É nosso povo Por que 70%? Porque o Bolsonaro tinha uma obra? Ele não tinha essa obra Por quê? Porque ele tinha uma proposta muito imaginosa Cheia de boas soluções pro Brasil Ele também não tinha Foi exatamente isso A mágoa, o protesto justo, compreensível Porque o desemprego naquela data Tinha explodido de 4% pra 12% De onde nunca mais desceu Foi o PT que produziu isso A imprudência do Lula Os conchavos Foi o cabo eleitoral Foi o cabo eleitoral E tá sendo de novo Tá sendo de novo É impressionante O Lula vai pra televisão e diz assim Todo mundo devia ter direito ao aborto Olha, isso é um assunto muito grave Não pode ser leviano desse jeito Tanto mais um camarada Que mandou no Brasil 14 anos E não mexeu uma palha Nesse assunto Aí vai insulto A dignidade religiosa cristã A formação do nosso povo E isso tá fazendo com que Boa parte das pessoas Que se frustraram com o Bolsonaro Digam nas pesquisas Que vão votar nele de novo Mas não vão não É só ter paciência Que já já aparece uma novidade grande aí Deputado, governador, ministro Eu vou tirar tudo isso E chamar só de Ciro Passa isso, Paulo Pedir licença pra também Dizer que já está conosco Na nossa bancada Elvis César Grande liderança aqui Da nossa da nossa região E Ed Santana do Parnaíba Faz parte Inclusive do consórcio Nós estávamos agora há pouco aqui Com meu amigo Meu irmão Jorge Lapas Que é o senhor lá do COS Representando o prefeito Rogério Lins Que é o presidente desse consórcio Seja muito bem-vindo também Elvis Que é pré-candidato ao governo Do estado de São Paulo Deixa eu só botar uma palhinha Na apresentação Olha aí, São Paulo Presta atenção nesse jovem Isso é um talento absolutamente especial Que eu achei aí na luta De construir uma mudança pro Brasil E a mudança passa pro São Paulo Elvis César E saiu com 90 e poucos por cento É diferente daquele outro Que foi pra reeleição e tomou uma trolha Que pegou só 15% Mas isso a gente fala outra hora Eu que agradeço Estar aqui no Fala Verdade Na cidade de Osasco E toda a região metropolitana oeste É um prazer Uma felicidade estar aqui Muito obrigado Nós é que agradecemos Nós é que agradecemos Logo, logo ele vai estar aqui também Queremos entrevistar ele Muito obrigado Na medida do possível Nós hoje vamos aparecer O mínimo, viu Nilson? Pra dar espaço Pra gente ouvir Pra gente ouvir As falas verdades Tem muita gente participando Do Brasil inteiro Muitas perguntas chegando pelo WhatsApp Eu vou deixar Eu vou passar aqui no cantinho Pro Ciro E aí ele vai respondendo Aquele achar interessante E registrando também Participação do Brasil inteiro Aqui pela Com Brasil No canal Pelo canal 28 da Sky Oi, Vivo, GVT Gente mandando suas perguntas Agora há pouco Qual a proposta para o Brasil? Sou o Sertão Ciro, qual a proposta para o Brasil? Voltar a gerar emprego Segundo o Lula Empreendedorismo é uma saída Mas como conseguir financiar Financiamentos, clientes Concorrer com os grandes? Paulo, esse deve ser o centro do debate Esse negócio de deixar os políticos tomarem conta Chico, Maria contra Manel Isso não vai resolver problema nenhum Precisa entender como é que emprego surge Quase que eu vou falar aqui uma bobagem Mas que é o Lula, por exemplo Parece que desaprendeu Logo ele Que vem de ter sido um trabalhador na indústria Ele nasce como líder sindical Um trabalhador na indústria Então só existe emprego Se a economia crescer Acima dos ganhos de produtividade O que é ganho de produtividade? É a troca de gente por máquina Então o Tolitoi Ribeirão Preto Há 20 anos atrás Tinha 76 boia fria Com facão na mão Cortando cana Para botar em cima do caminhão Vem uma colheitadeira Acabou 76 empregos Isso não volta mais Ou eu boto a economia para crescer Acima desses ganhos de produtividade Que é a troca de gente por máquina Ou esqueço emprego Depois a economia só cresce Se além de cobrir os ganhos de produtividade Que é a troca de gente por máquina Eu der um sinal para os jovens Que numa conta de 2 milhões por ano No Brasil ainda chegam ao mercado de trabalho Procurando uma oportunidade Com gravíssimos problemas de qualificação Então, de novo Então você tem que achar um nível de crescimento Que seja, que cubra o ganho das máquinas Que cubra a chegada dos jovens ao mercado de trabalho No caso brasileiro Para quem tem profundidade e experiência Nós precisamos crescer 5% A economia por ano Para cobrir isso E começar a atacar o estoque De quase 12 milhões de desempregados abertos Mais 4 milhões de pessoas Que procuraram emprego Desistiram Que o IBGE tira da estatística de desemprego E bota na estatística do desalento Mas é gente Que precisa comer Que precisa pagar o aluguel Que precisa pagar a prestação Enfim, precisa se transportar até para procurar emprego Ou então 12 milhões Com 4, 16 milhões de desempregados E quando você olha O tipo de emprego que o IBGE está anunciando Que existe no Brasil Crescentemente é um emprego Colhido na informalidade Mais selvagem da história E o que é a informalidade? Para a gente tratar isso com clareza Para a gente Se não conhecer a doença Não vai ter remédio O debate é para isso Para a gente conhecer a doença E acertar o remédio Com a nossa inteligência Todo mundo tentando ajudar Não com lambança Ideologia Ódio Isso aí não vai botar o Brasil para frente Nem resolver o problema de ninguém Pois bem O que é a informalidade? Hoje é uma jornada semanal Entre 60 e 70 horas Olha o que eu estou falando A jornada legal no Brasil É 44 horas Nós estamos empurrando Quase 45 milhões de brasileiros Para trabalhar entre 60 e 70 horas semanais Sem nem sequer o descanso remunerado Para ir ao templo Para ir à igreja Não tem férias Não tem 13º salário Porque não tem direito a nada E pior Mais grave de tudo Estamos produzindo 50 milhões de brasileiros Daqui 15 anos Quando chegar a velhice E a incapacidade de trabalhar Sem nenhuma cobertura previdenciária Quando estourar isso lá na frente Não tem mais solução Ou a gente pensa nisso agora Para prevenir isso Então de novo Crescer é a chave Para gerar emprego Com essas proporções aí O fluxo 5% E que o que a gente crescer a mais A gente abate o estoque de desemprego E de informalidade Ora irmão Faz 11 anos Que o Brasil cresce zero Pela primeira vez Em 120 anos Faz 11 anos Que o Brasil cresce zero Pela primeira vez na história Como assim 11 anos? Exatamente Nós estamos em 2022 Desconta 22 Pega 21 até 2010 São 11 anos E aqui a gente vai para a política Quem é que não andava no Brasil Em 2010? Era o Bolsonaro? Vamos botar a culpa no Bolsonaro? Esculhambar o Bolsonaro? Joga a bosta no Bolsonaro? Que nem a música do Chico Buarque É a música do Chico Buarque Falando da Geni Não O Bolsonaro tem agravado Tem revelado uma grave incompetência Para resolver isso Mas quem produziu isso Foi o colapso do PT Em cima de um modelo econômico Que só dá lucro e privilégio Para um único setor da economia Que é o setor financeiro Então como é que a gente desmonta essa bomba? Voltar a crescer Como é que cresce? Bom No Brasil O Bolsonaro devia tomar agora Primeiro Reestruturar o crédito das famílias Que está colapsado Nesse momento Paulo O Brasil tem 78% das famílias super endividadas É o maior nível de endividamento das famílias brasileiras De todos os tempos E como o juro está selvagemmente crescendo A inadimplência está explodindo 65 milhões de pessoas Estão nos ouvindo agora Estão humilhados com o nome do SPC Cada um se sentindo a pior mulher O pior homem Como se fosse culpa da pessoa Aliás, eu me lembro bem Tinha uma proposta sua Que foi falada Agora é mais dramaticamente verdadeiro Do SPC Por quê? Porque será que 70 milhões dos brasileiros Viraram desonestos? Viraram, viraram, sabe? Enganador do crediário Não é verdade O problema é que o Brasil explodiu a renda Implodiu a renda Implodiu o emprego Implodiu os juros E aí a população não dá conta O povo está tendo que escolher Hoje, concretamente Com a inflação de volta O pior poder de compra do salário mínimo O povo está tendo que escolher Entre pagar a conta da luz Ou pagar a conta da comida Precariamente Então repare Por que a gente tem que fazer Uma política pública para isso? Porque, de novo A economia só cresce Se houver uma expansão Do consumo das famílias Ninguém precisa ser economista Para entender Com a sua permissão Com a sua permissão Eu vou trazer um pouco mais Para a capela Porque no estado de São Paulo Que será Se o povo assim o quiser Governado pelo Elvis E o Elvis tem um programa De empreendedorismo Fez isso lá em Santana do Parnaíba Mostrou que dá certo Eu ouvi, assisti várias entrevistas Inclusive a do Pânico Foi sensacional Com muito humor Mas onde você falava Onde você fala Do empreendedorismo Que você já mostrou Que dá certo Porque o empreendedorismo Não é só para os grandes Muitos desses informais Também sobreviveram Durante a pandemia Porque venderam a sua coxinha O povo brasileiro É trabalhador Qual a receita Aí eu vou para a pergunta Elvis No estado Onde nós temos No Brasil Parece-me que tem Vinte e poucas Empresas unicórnios Empresas de mais de um bilhão De dólares Aqui na nossa região Só na nossa região Tem seis Então o quarto Dos unicórnios Estão por aqui Como é que nós vamos Equacionar Essa falta De mão de obra Qualificada Com Com essas Grandes Empresas Nós temos Programas Para Hoje nós temos Programas E qual a proposta Dos senhores Para que isso Não seja mais Uma realidade O Paulo Aqui no estado De São Paulo Ele precisa puxar A fila Ele precisa fazer A retomada econômica Muito rápido Que é como o Ciro diz Se São Paulo Não retoma O Brasil Não retoma Então a gente Precisa compreender O seguinte Primeiro lugar São Paulo Passa com 54 bilhões De reais De excesso De arrecadação O estado De São Paulo 54 bilhões Excedendo De arrecadação E o crédito No Banco do Povo E no No Desenvolve SP Mitigado Mínimo E aí você Aqui Uma empresa De TV Como essa Não tem crédito A boleira Não tem crédito A manicure Não tem crédito A oficina Não tem crédito O borracheiro Não tem crédito Os restaurantes Nós perdemos aqui Só nessa região oeste Aqui Centenas de restaurantes Quebraram E as pessoas Perderam todo o crédito E essas pessoas Numa faixa O Ciro fala muito bem isso O Ciro nos dá aula De empreendedorismo Quando ele fala Que 80 70 a 80% Dos empregos São gerados Por pequenas E médias Empresas E essas Empresas Menores Elas são Dependentes De um resgate Econômico Pós pandemia Que o estado Mesmo com muito Dinheiro Na hora de fechar Fechou Fechou com motivo Para salvar vidas E na hora De restabelecer Não restabeleceu Com toda a energia Que poderia Então o crédito É a falha Mais drástica Da retomada Econômica De São Paulo Esse é o ponto Número um Porque você quebrou Não teve auxílio De crédito Você dobrou Demitiu Não teve como Você tem rescisões Trabalhistas E não teve crédito Enfim Uma série de coisas Ponto número dois Nós temos em São Paulo Um pedágio Extremamente agressivo Agressivo O valor da tarifa De pedágio É inconcebível Hoje no estado De São Paulo Não pode Você pega o eixo Castelo Branco Dez anos Sem investimentos Osasco Crescendo 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 Sem um real De investimento Do estado Com escândalo Com escândalo A respeito da CCR Com o governo Enfim O que que acontece A gente precisa verificar Que se Osasco Cresce tanto E a região metropolitana Também Sem investimento Imagine com investimento E aí você pega uma cerca Que são os pedágios Outro ponto Uma falta de capacitação Com o que voga Para a tecnologia Que é o nosso celeiro Aqui da região oeste Não temos capacitação Em conhecimento específico O que em Parnaíba eu fiz Nós estamos propondo Uma cidade de programadores E assim você vai ter A mão de obra Que falta no mundo Aqui em São Paulo Gerando emprego E uma mão de obra Que agrega valor Ao salário Ou seja O jovem já sai Ganhando 3 mil reais 2.500 Rapidamente Em dois anos Ele ganha 5, 7 mil reais E é assim Que nós vamos fazer Essa retomada econômica Com investimento Também na industrialização Que aí o Ciro Tem uma tese Que é imbatível Não, veja Os quatro motores Que estão enguiçados Explicam porque Que o Brasil Parou de crescer Há uma década Primeiro O consumo das famílias Estrangulado Porque despencou O nível de emprego Despencou a renda O salário mínimo Tem o pior poder de compra Dos últimos 15 anos E o crédito colapsou Emprego e renda Vem depois que cresce Portanto eu preciso fazer Não é Sabe Para ser agradável Para ninguém Eu preciso fazer Uma política pública Que deixa eu dizer Para você Os bancos Debocham disso Porque eles ganham Uma fortuna Nesse fluxo inchado De dívida Com juros sobre juros Multa Taxa de permanência Que o povo Não tem nem direito Toma dinheiro emprestado Faz um crédito de 400 reais Paga 150 Quando vai ver Está devendo mil Isso é o fato No Brasil Pois lá no Serai Todo mês a gente ajuda O povo a dar desconto De até 90% Quem estiver duvidando Entra no Google Vê lá Leilão do Serasa Desconto 90% Só que o povo Não tem dinheiro Para pagar os 10 O que a gente pode fazer Pega o Banco do Brasil E a Caixa Econômica E refinancia Ganhando dinheiro Não é para dar dinheiro Para ninguém não Mas só que eu vou tirar O juro de 300% Que é um crime E vou cobrar 15% Que já é muita grana Para o banco ganhar Segundo movimento As empresas A mesma coisa 6 milhões de empresas No Brasil A gente não pode falar Em novas empresas Se as empresas Que nós temos hoje Estão fechando Morrendo que nem mosca Nessas coisas De fritar mosca Na churrascaria De beira de estrada Sabe 6 milhões De empresas brasileiras Estão no Serasa Irmão 6 milhões Porque todo mundo Virou agora mal pagador Não é o juro Que é impagável Não tem lucro Que remunere Sabe Uma taxa de juros De 200% 300% Que é o juro Hoje no crédito pessoal No Brasil Então tem aí O lastro Nas reservas cambiais Eu tenho a ideia De fazer um fundo E trocar dívida interna Em real E em juros brasileiros Por dívida externa Certo Em dólar Porque o dólar Já está num valor muito alto Dali só pode descer Com um governo Como o meu Mas agora o camarada Vai ter um prazo Para se livrar Desse estrangulamento E poder voltar A abrir as portas A reinvestir Etc Esses são os dois Primeiros movimentos O terceiro É o investimento público Em tempos de depressão Econômica Isso o mundo inteiro O Juan Weiss Keynes O Franklin Delano Roosevelt O Plano Marshall Na segunda guerra mundial O Elvis gosta sempre De lembrar Que nós estamos Num pós guerra A pandemia Do seu ponto de vista Estrutural Foi uma guerra extensa Para a humanidade E para nós brasileiros Portanto é claramente Necessária uma política De investimento público Aí quando você vai olhar O investimento público Brasileiro O orçamento Paulo São 4 trilhões E 800 bilhões de reais Nós precisamos ajudar O povo a compreender isso O Brasil cobra muito imposto Etc, etc O orçamento é 4 trilhões e 800 bilhões Um dos maiores orçamentos Do mundo Sabe o que é que sobra Para investimento? Esse ano O pior da história 25 bilhões De 4 trilhões E o resto? 3 trilhões é juro Rolagem de dívida E amortização Que leva uma parte Do leão toda Porque esse é o modelo econômico Que vige no Brasil Ao longo dos últimos 26 anos Eu acabo com essa brincadeira Acabo com essa brincadeira Por isso eles querem viver O satanás E não querem me ver Chegar ao poder No Brasil Porque eu acabo com isso Mas não é brigando com ninguém Sabe? O sistema financeiro brasileiro Concentra 85% Das transações financeiras Na mão de apenas 5 bancos Basta eu chegar lá No primeiro dia Dois desses 5 bancos Saem da brincadeira Do Combinemos E vão passar A competir Quando os bancos competem O que é que eles vão fazer? Baixar o juros E baixar as tarifas E o Banco do Brasil E a Caixa Econômica Estão nesse jogo Por quê? Porque o presidente Do Banco do Brasil E da Caixa Vem do mercado financeiro E vão voltar para ele Desde o Lula Do Fernando Henrique Do Bolsonaro É tudo a mesma coisa Falam muito diferente São pessoas diferentes Mas o que está mandando No Brasil É esse modelo Então o investimento público Tem que mudar Para isso Eu preciso fazer Uma prioridade Qual é a prioridade? Já mapeei 14 mil obras públicas paradas Qual é a característica Dessas obras públicas? Já foram licenciadas Que demoram a fábula No Brasil Que tem que mudar Já foram licitadas Que demoram a pancada De burocracia De confusão E tal Já está tudo feito E tal E que estão aí A meio caminho Se acabando E tal E que são obras Que podem contratar Mão de obra Com baixo nível de qualificação Enquanto a gente faz Uma revolução Na capacitação Porque a construção civil Permite isso Ela não importa Em sumo do estrangeiro E contrata pessoas Da própria comunidade Para fazer ali Tendo um bom mestre Um bom pedreiro As tarefas auxiliares São feitas E a construção civil Tem esse poder de resposta Com a rapidez E a urgência Que nós precisamos De onde é que vai vir o dinheiro? Talvez seja a única diferença Mais palpável Que uma pessoa Que não me conhece ainda Pode fazer em comparação Com os meus adversários Em toda proposta minha Eu trago uma proposta De onde é que vem o dinheiro Por quê? Porque se eu não fizer isso Eu virarei mais um mentiroso E vejo o que aconteceu no Brasil O Collor foi caçado O Fernando Henrique Nunca mais ganhou a eleição nacional Nem o PSDB O Lula foi batendo a cadeia A Dilma foi caçada O Michel Temer foi batendo a cadeia E o Bolsonaro está desmoralizado Será que é por acaso? Não, é não É por isso Porque mente para o povo Simplifica as coisas Não discute Agora tem uma inacreditável Entrevista do Lula Dizendo que não No Brasil é assim Primeiro me elege E depois eu digo O que eu vou fazer Ou seja, inverteu a lógica Do compromisso Do contrato Do representante com o representado É dizer Meu irmão, me dê seu voto Porque eu quero lhe representar Fazendo isso, isso e isso Eu dou o meu voto Não é pelos meus belos olhos Eu dou o meu voto Eu concordo com as suas ideias Então lá vou eu No Brasil hoje 350 bilhões de reais por ano É a renúncia fiscal Renúncia fiscal não é só negação É aquilo que o camarada deve Mas o governo faz um favor E perdoa Não cobra Então vou dar um exemplo para vocês Para não cansar muito O seu telespectador Mas só para dizer De onde é que vem o dinheiro Eu acho 70 bilhões Se eu cortar só 20% Acabou o déficit nesse passo Você vê como as coisas Tecnicamente não são difíceis no Brasil A dificuldade é política Então veja Na cesta básica O lobby Corrupção Meteram Salmão Queijo suíço Filé mignon Coisa que o povo só vê na novela da Globo Pois bem A dispensa de imposto Desses lobbies aí Importadores inclusive Dá 8 bilhões de reais por ano Irmão Com 8 bilhões Só para as pessoas terem uma noção Eu boto 1 milhão de crianças brasileiras Da periferia Numa creche em tempo integral Top Permitindo que os pais Possam ir para a batalha da vida Deixando o filho bem alimentado Bem cuidado Com boa higiene Com socialização Com carinho Etc Para dar o exemplo Eu estou dando aqui o exemplo Disso aqui Mas são 70 bilhões Eu proponho cobrar um tributo Sobre grandes fortunas Mas não é nada exorbitante É 0,5% 0,5% Ou seja A metade de 1% Ou seja 50 centavos A cada 100 reais de riqueza Apenas daquelas fortunas Acima de 20 milhões de reais Só para vocês terem uma ideia Sabe quantos brasileiros eu alcanço? 58 mil Nós somos 210 milhões de habitantes Eu atinjo com esse meu imposto 58 mil Tamanha a selvageria Da concentração de renda no Brasil Sabe quanto eu tenho arrecado? 70 bilhões Se eu estou dizendo que está sobrando 25 Eu já botei 140 na mesa E aí eu posso dizer De onde é que vem o dinheiro Para eu fazer a reanimação da economia Emprego, renda Para que a gente volte a crescer 5% Ganhe das máquinas Ganhe da chegada da juventude E o país então possa aspirar Um novo projeto de desenvolvimento Porque o quarto movimento Faltou o quarto movimento O quarto movimento é um processo De interrupção da destruição das indústrias Só em São Paulo Só em São Paulo O Brasil assistiu Nos últimos De mantelo da Dilma para cá Fechar 17 mil indústrias Só em São Paulo Aqui na região de vocês 17 mil indústrias E isso representa quantos empregados? Olha Desgraçadamente Uma grande indústria dessa Emprega 200 pessoas Mas tem indústria Mas tem indústria Por exemplo A LG que fechou semana passada Em São Paulo Botou mil Irmãos nossos na rua Mil Por que que ela está fechando? Mas Ciro Qual o teu mercado? Qual a receita? Qual a receita? Porque tem aí O chinês está Com todos os produtos Qual a receita para nós? Pois deixa eu lhe dizer aqui Vamos responder Com a experiência dos outros Se a gente não quiser aprender A boa ciência Vamos responder Com a ciência dos outros Eu já era taludo E me entendia por gente Em 1980 Eu já me dava Estudava Meu primeiro mandato Eu tinha 25 anos Foi eleito em 82 Deputado estadual Pois bem Naquela data irmão Em 80 Que é ontem A indústria brasileira Era 6 vezes A indústria da China 6 vezes A indústria da China A indústria brasileira A participação do Brasil No comércio mundial Era 1% E o da China 1% Só que nós tínhamos 150 milhões de habitantes E a China já tinha 800 milhões de habitantes Irmão Hoje a China é 16 vezes A indústria brasileira E a China tem quase 18% do comércio do mundo E o Brasil está atolado No mesmo 1% Ô irmão Espera um pouquinho O que aconteceu? O que aconteceu É que a política brasileira Virou essa coisa De Fernando Henrique E Lula Demagogia Conversa fiada Falta de debate sério E aprenderam a coisa Qual é? Mexer na taxa de juros Para agradar os grandes barões E quando a taxa de juros Vai muito para cima A nossa moeda Se valoriza artificialmente Na frente do dólar Aí está a explicação Juro alto demais E dólar barato demais Durante esses 30 anos Destruíram a indústria Nacional brasileira Mas fizeram a farra De meia dúzia De especuladores financeiros Que estão no governo Olha irmãos Isso aqui dava cadeia Em qualquer país sério Do mundo Mas o ministro Que é da economia Do Lula O Meirelles Guardava o patrimônio dele Num paraíso fiscal Só no Brasil E o Paulo Guedes Ministro do Bolsonaro Guarda o dele A fortuna dele Num paraíso fiscal Significa o seguinte Que aqui está todo mundo Se esfolando Pagando juros Pagando imposto Pagando risco cambial E as autoridades Encarregadas De administrar A saúde da nossa moeda A inflação A taxa de juros E a taxa de câmbio O nome dele Guardado no paraíso fiscal Para não pagar imposto Se não mudar a política E eu estou dizendo O Lula Meirelles O Meirelles Guardava o dele Na fortuna dele Declarada Na Receita Federal Ministro A sua assessoria Diz que tem que te liberar Daqui a pouquinho Não, não De te liberar Daqui a dois minutos Não, vamos ficar mais um pouco Porque dá para a gente Conversar mais E vai ser um prazer Vamos ficar mais um pouco Mas eu queria passar Para o Elvis Entender um pouco Elvis Santana do Parnaíba Eu vou usar a cidade Como exemplo Porque quem já fez Sabe fazer Teve por um bom tempo Uma cidade mais segura Do estado de São Paulo Tem dinheiro no estado Para poder fazer Um estado seguro também? Excelente pergunta O estado de São Paulo Passou com 54 bilhões De excesso de arrecadação A estruturação de São Paulo Ela passa por uma situação Bem clara Nós precisamos revitalizar As forças policiais Com a contratação De novos policiais militares Com o socorro A polícia civil A polícia civil está precarizada No estado de São Paulo Há anos E nós não temos Quer escrivães Não temos Investigadores Os delegados As delegadas São verdadeiros heróis Heroínas No estado de São Paulo Na polícia civil Sem contar os prefeitos Que subsidiam A polícia civil Para que ela exista Subsidiam como? Carro Combustível Funcionário Computadores Enfim Tudo Todos esses mecanismos A polícia militar Há um déficit significativo Ou seja A falta de policiais militares É constante Como o senhor bem salientou nisso A reposição se dá Apenas pelos que saem E a necessidade Que é o aumento Da corporação Da tropa Não ocorre Mas tem mais que isso Tem Além disso Tem o salário Nós precisamos falar Com os policiais De forma concreta Precisa E sobretudo Com honestidade Porque precisamos ter Um diagnóstico E um processo De revisão Do salário Dos policiais Para que a polícia Para que o salário Dos policiais Sejam atraentes E possam permanecer Com a tropa Porque há uma troca De policiais Constante também Na tropa Um treinamento E uma perda Para uma nova atividade E isso também é maléfico A somada a tudo isso A questão de emprego E aumento da miséria A miséria tem crescido De forma avassaladora Em São Paulo E não há nenhuma estratégia Para cuidar Das pessoas Em situação de rua Ou outra Das periferias Você que nos ouve Que é da periferia Que está um ano Dois Sem conseguir ser Recolocado No mercado de trabalho Aqui em Osasco Por exemplo Tem muitas pessoas assim A região metropolitana De São Paulo Tem um diagnóstico Que mostra precisamente Que milhões de pessoas Não conseguem ser Recolocadas No mercado de trabalho Isso tem que mudar E nós faremos isso Faremos um projeto Social Que recupera Duzentas mil pessoas Já No mercado de trabalho Nos primeiros Noventa dias Nós vamos Fazer com que a juventude Tenha o primeiro emprego Nilson Paulo Isso é possível Eu fiz isso Em Santana de Panaíba Eu recuperei Essa situação Em Santana Nós fizemos mais Nós fizemos um investimento Sobrenatural Na guarda municipal Com salário Com estrutura Com armamento Haja vista Hoje então Houve um avanço Com a nova gestão É a única guarda do Brasil Com fuzil Com pistola Nove milímetros Então é uma guarda Preparada E isso Também o Estado Precisa Enquanto governador Eu quero Apoiar os prefeitos Com investimento Na guarda municipal E essa união De esforços Vai dar resultado Que é emprego Oportunidade Para combate à miséria Aumento da autoestima Emprego Primeiro emprego Para a juventude Fortalecimento E equipamento Da polícia civil Que está sucateada Precarizada Desrespeitada A polícia civil Novos efetivos Para policiais E sobretudo A busca Por um salário justo E melhor Antes de passar Para o Nilson Também Que eu estou A gente fica Tão ansioso De fazer as perguntas Quando vem Uma oportunidade Dessa Mas Também pedir Para o Elvis Divulgar Ele tem um programa De muito sucesso Na nossa parceira Aqui de Osasco Que é o Brasil Que faz Falar um pouco Do programa Das redes sociais Fica à vontade Por favor Vai ser o meu chão Vamos lá Obrigado Paulo Obrigado Nilson Então Eu tenho um programa De empreendedorismo Porque lá em Santana De Panaíba Nós fizemos Presidente Ciro As maiores feiras públicas De empreendedorismo Do Brasil Nós fizemos feira De empregos e negócios Com 1.400 empresas Sem elas pagarem 1 real Agora No final de semana Passado Teve a maior feira Pública de beleza Panaíba Beauty Mais de 150 empresas Sem pagarem Nenhum real Ou seja O estímulo Do empreendedorismo O resgate Do empreendedor Do empresário Do MEI Do microempreendedor Individual Gere empregos Movimenta a economia E faz acelerar Os negócios E com base nisso tudo Eu montei Nós montamos Um projeto De um programa De empreendedorismo Que tem impactado O Brasil Que se chama Brasil que faz Que é um programa Que foi feito Que foi sonhado Para que você Justamente Nunca desista Dos seus sonhos Às 11h45 Todos os domingos Na Rede TV Legal Valeu Nilson Nós temos poucos minutos Aí Deram mais 10 minutos Aí Nós vamos daqui A Barueri Eu sei que o senhor Tem um compromisso Sério lá em Barueri Sim Abraçar algumas pessoas Muitas pessoas Quer dizer Algumas não Muitas pessoas Lá em Barueri Eu queria que o senhor Falasse do agronegócio Como o senhor Acha que pode melhorar Mais ainda O agronegócio brasileiro Pode ser melhorado Dramaticamente Se nós Estudarmos as perdas Que o agronegócio tem Apesar de tudo É um agronegócio Extraordinário Mas quais são as perdas Mais graves É inacreditável Que eu digo para você Quase metade Dos custos de produção Da agropecuária Mais extraordinária Do planeta Terra São importados Do estrangeiro Aí quando a taxa De câmbio está boa Eles ganham Porque exportam bem Mas perdem A substância Dessa renda Porque o custo Dos insumos Dolarizados Cobra deles de volta Então agora Tem um exemplo Prático Que eu estou tentando Falar há 20 anos Destruíram a indústria Nacional brasileira E o Brasil alimenta A ilusão De que vai importar Do estrangeiro As coisas E essa conta Ela não fecha Então agora Explodiu a guerra Da Rússia com a Ucrânia E lamentavelmente Está aí o meu argumento Sendo sentido Na pele Pelos empreendedores Rurais brasileiros O preço do fertilizante Os adubos O Brasil importa 80% dos adubos Que usa do estrangeiro Na nossa natureza Estão todos os Sabe Os nitratos Os fosfatos Todos os insumos Está tudo aqui Em grande volume Mapeados Todo mundo já sabe Onde está e tal Pois bem Nós estamos importando Aí explode uma guerra Da Rússia com a Ucrânia Nós somos os maiores Importadores do mundo No caso aqui Das Américas Do insumo Não vem da Rússia Ou está vindo ali Com essa coisa Explodiu de O preço Então o preço lá fora Está bom para a soja Nesse momento Está Mas o custo do insumo Explodiu quase mais Vezes do que isso Então ele É como uma espécie De um pau de sebo Sobe Mas escorrega Claro que o acumulado Ainda é muito bom Mas esse acumulado Ainda é muito bom E pode melhorar E pode melhorar muito Se nós entendermos Algumas questões Que estão postas Hoje Que eles não estão Acordados Os mais modernos Estão São Paulo É mais moderno E portanto tem Mas aí na fronteira Trocou Caladinha Já trocou o Brasil Pela Argentina Como o principal parceiro Na América Na América do Sul Nós éramos há 25 anos O principal parceiro Da China De tanto o Bolsonaro Fazer bobagem A China já botou Para a Argentina A China está Em um conflito Com os Estados Unidos E a base desse conflito É a disputa De propriedade intelectual E de espaço industrial Pois bem Para quebrar A sociedade americana Os chineses Estão fazendo acordo Com o mundo rural americano Que é o mais competidor nosso Nosso maior concorrente No mundo É a América do Norte Credenciaram 23 Figoríficos americanos Recentemente E todas essas encomendas Que serão feitas Doravon e Estados Unidos Vão perder Encomendas do Brasil E o pretexto Quase sempre É a insustentabilidade Porque estão matando o índio Porque estão desmatando a Amazônia Ou a gente abre o olho Para isso E o mais é aquilo Que a gente conhece O crédito O volume certo E na hora aprazada Que está ameaçado Porque eles acabaram Com a TJLP A inflação estourou E eles estão aumentando A Selic De uma forma Absolutamente selvagem E agora não tem mais O subsídio automático Para o crédito rural Só para você ver Eu estive na Grishow Agora para dizer Concretamente Aquela feira extraordinária Talvez a Alemanha Rivalize Uma das melhores feiras Do mundo Aquela que se faz Em Ribeirão Preto E a operação média De financiamento De uma máquina Para o agricultor Custa 18% E a agricultura Não remunera 18% Percebe? Então se o lucro Da atividade É menor Do que o juros Para o banco Colapsou E aí 70% Das operações Na Grishow Foi capital próprio Eu gostaria De agradecer A presença Do Elvio César Aqui Está certo? Do Ciro Gomes Pré-candidato A presidente da república Não dá para terminar Ainda não Nilson Tem mais 5 minutinhos Ainda O presidente O Ciro Pode ficar Eu que tenho Uma pergunta Eu lamento Porque assim Aumentou A curiosidade Sobre a minha proposta Aumentou muito Eu fico feliz com isso Mas eu peço perdão Ali a gente Querida de Barueri Eu chego já E nós vamos Tem gente do Brasil Inteiro aqui Mandando um monte De perguntas Aqui pelo Youtube Mas tem uma pergunta Que é Básica E talvez até Um pouco de De falta De reconhecimento Da história Por parte do povo Você Foi um dos articuladores Se não o principal articulador Do plano real Que deu estabilidade Para o Brasil Nós hoje Estabilidade econômica Para o Brasil Nós hoje Temos aí Uma carga tributária Ciro Praticamente De 40 e poucos por cento Do PIB A gente paga imposto Quer dizer Que é a mesma coisa A gente trabalhar De janeiro Até meados de maio Para pagar imposto Para o governo Numa realidade De um governo Você sabe fazer Economista Já fez No real Quais os caminhos Seria um imposto único Seria Quais os caminhos Para baixar Tirar Esse peso Do Estado Das costas De quem produz A gente só acha A solução Dos problemas Paulo Se a gente entender O problema Esse é o grande defeito Dos políticos brasileiros Que volta a dizer O Lula acabou de dizer A mesma coisa Então vote em mim Que eu vou fazer Depois eu digo O que eu vou fazer Não, não pode ser assim Nosso contrato Meu com o povo Tem que ser O que eu penso em fazer E você se concorda Comigo ou não Então veja Eu fui ministro Da Fazenda do Brasil Ajudei a fazer O plano real Eu sei administrar A economia brasileira Conheço todos os seus potenciais Fragilidades Por dever mesmo Eu me dedico a isso Há 40 anos Há 40 anos Governei um Estado Fui ministro da Fazenda Fui ministro da Integração Nacional Governei uma capital Fui deputado federal Mais votado do país Eu estou só apresentando aqui Meu currículo Até secretário de saúde Eu fui para poder resolver Uma crise Na saúde pública E acumulei também Muita vivência nessa área A carga tributária brasileira Quando eu era ministro Era 27% do PIB 27% do PIB A dívida pública brasileira Era 38% do PIB 38% do PIB Você praticamente Com um ano de arrecadação Você quase pagava a dívida toda E o Brasil tinha ativos Privatizáveis Sem muita polêmica Tipo mineração Vale do Rio Doce Tipo siderurgia Que é uma coisa que Telefonia Não tem muito problema Não tem muita indagação ideológica Você privatizar isso Embora eu respeite a opinião Em todo mundo 100 bilhões de dólares Nós tínhamos Olha o que aconteceu Nesse projeto estúpido Que está mandando no Brasil Até hoje A carga tributária Que era 27% Virou 33,5% do PIB Você falou em 40% 40% é a carga tributária Sobre os pobres E a classe média Porque o Brasil Virou o paraíso fiscal Dos super ricos Mas na proporção do PIB Já é uma carga tributária Muito alta 33,5% do PIB O Bolsonaro tomou posse Com 32% Aumentou 1% do PIB Tendo prometido Jurado Pus 4,5% Que não é aumentado A carga tributária Está aí 33% do PIB Aqueles 100 bilhões De dólares Foram torrados E a dívida pública Que era 38% do PIB Que tinha levado 500 anos Hoje está quase 90% do PIB É devastador O que essa gente tem feito Com o Brasil E as pessoas acham Que esse assunto Não tem a ver com a vida Com o dia a dia Ora, desemprego Caristia Humilhação do SPC É tudo consequência Dessa equação Mais pobre Por exemplo Telefonia celular Uma cidadã Que é diarista Em São Paulo Sai de Osasco Para cumprir Ou sai de Barueri Ou sai de Coré Para cumprir uma tarefa Em São Paulo Um serviço Quando ela liga o celular 40% do custo Da conta dela É tributo E o lucro Dividendo empresarial Por exemplo Dos donos do Itaú Não paga nenhum centavo A distribuição De lucros e dividendos A Petrobras Distribuiu 102 bilhões De reais Ano passado De lucro Esfolando a dona de casa Que não dá conta De pagar O gás de cozinha O taxista O motorista de aplicativo Que não dá conta De pagar A gasolina O motorista de caminhão Que está liquidando A sua A sua atividade Porque o diesel Passou de qualquer razoabilidade Foi bem 102 bilhões Sem pagar um centavo De lucro Então eu tenho que Diminuir a carga tributária Sobre o pequeno empresário Sobre o consumo popular E aumentar A carga tributária Sobre os estratos Mais ricos De renda e patrimônio Deixando o investimento livre Então eu tenho Toda uma proposta Escrita Dizendo de onde é Que vem o dinheiro Para que eu possa Restaurar a capacidade De investimento brasileiro Mas diminuir os impostos Tendo equilíbrio fiscal Para fazer honra Ao fluxo da dívida Mas a despesa Pública Tem que cortar E a mais grave Que eu tenho que cortar Ao feio dos poderosos Do Brasil Que é juro Ou a gente anuncia Que vai fazer isso Ou é melhor eleger Outro aí Para se desmoralizar também Porque eu não sigo Eu só vou Se for para mudar Muito obrigado Minha parte Que agradecer A todos Registrar a presença Da Mônica Veloso Eu só quero uma promessa Mônica Veloso É nossa deputada federal Quando a convenção O meu amigo Eduardo Lapos A presença de todos Agradecer a vinda Do Elvis Abrir o espaço Presta atenção São Paulo Esse menino É um talento É um grande talento É um diamante bruto Se você está queixoso Da velha política Procura um político Experimentado Que já provou Que sabe fazer Quero uma promessa sua Volto aqui Com o maior prazer Eu voto como presidente Da república Não, o senhor vota Como candidato Eu voto Eu voto Eu voto Eu voto Tá feito Muito obrigado Um grande abraço A todos Muito obrigado Um abraço pra todos Obrigado Quarta-feira estaremos de volta Com o Fala Verdade Eleições 2022 Valeu Beleza, abraço Até mais